A Thais Maria Leonel do Carro A Thais Maria Leonel do Carro é advogada, doutoranda pela Universidade de Buenos Aires, especialista em Direito Ambiental pela Universidade de Castilha-La Mancha, na Espanha, mestre em Direitos Difusos e Coletivos pela Unimis, professora do curso de pós-graduação em Direito Ambiental e Empresarial do Complexo Educacional FMU, Direito Ambiental da Escola Paulista de Maestratura de São Paulo, Escola Superior do Ministério Público de Santa Catarina, Direito Imobiliário da FADITU, gestão ambiental no SENAC e Direito Ambiental na ESA São Paulo, vice-presidente da Comissão de Infraestrutura, Logística e Desenvolvimento Sustentável, membro efetivo da Comissão Permanente de Meio Ambiente e coordenadora do curso de trabalho sobre patrimônio genético da Comissão do Meio Ambiente e palestrante do Departamento de Cultura e Eventos da OP São Paulo, membro consultor da Comissão Nacional de Direito Ambiental, CONDA, e do Conselho Editorial da Revista Brasileira de Direito Ambiental, Conselheira do Conselho Superior do Meio Ambiente, COSEMA, FIESP, e do Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, CARDES. Thaís Leonel falará sobre os fundamentos constitucionais do direito ambiental. Passo a palavra agora à querida Thaís. Então, a ideia é que a gente possa fazer uma discussão, criar um raciocínio jurídico, identificar quais são esses fundamentos, e, uma vez identificado, a gente poder conversar um pouquinho. Eu refaço o convite, quem tiver interesse de vir aqui para frente, eu não mordo, às vezes a gente cospe um pouquinho, mas morder não. Brincadeira. Quem quiser vir mais para frente, fique à vontade. E começar do começo. Quando a gente vai começar alguma coisa, a gente precisa ir identificando de onde nasceu, onde ele existe, como começou, para que serve, para quem serve. Então, são questões que, aparentemente, são questões um tanto quanto perfunctórias, mas que, na verdade, acabam trazendo as respostas que nós precisamos para que o raciocínio jurídico seja um raciocínio centrado e adequado à visão do direito do século XXI. Isso é o que nos interessa. Então, onde nós começamos a conversar sobre os fundamentos constitucionais do direito ambiental? Por óbvio, onde ele nasceu. E onde ele nasceu? Ele nasce naquilo que é o documento mais importante da sociedade brasileira, que é a Constituição Federal. Então, eu tenho contado uma história, eu peço licença para quem já escutou, e vou recontar, que a gente, quando começa a fazer direito e se envolve com direito, a gente acaba ficando meio apaixonado. As pessoas olham e acham que ficou louco, e esse aí está com problema. E a gente respira o direito. O direito passa, a gente se confunde, a gente não sabe mais se a gente é agente, se a gente é o direito, se a gente é um composto de gente mais direito. E a gente começa a assistir televisão, raciocina direito, namora, raciocina direito, tem amizade, raciocina direito. Tudo vira direito, tudo. E comigo não foi diferente. Eu fui casada, muito tempo, e acho que por uns 10 anos, meu marido era torcedor do São Paulo Futebol Clube, e era um alucinado por futebol. Então, ele assistia jogos, se passasse cagaquistão com, sei lá, zimbau, e ele assistia e torcia, e não podia falar, que era o dia do jogo, enfim. Acho que os meninos sabem o que eu estou falando, porque eu estou vendo eles com uma carinha de alegria, assim, né? E, na verdade, o futebol nunca fez muita parte da minha vida, porque eu não entendo nada do que acontece. Eu não sei quais são as regras que regem aquele jogo. E eu passei um tempo da minha vida ouvindo meu marido assim, você não me ama, você não me ama. Ai, Jesus, não ama por quê? Por que não ama? Porque você não assistiu uma vez o jogo comigo. Mas eu não tinha interesse nenhum, então eu não assistia mesmo. Enquanto ele ia para o jogo, ia fazer outras coisas. E um dia aquilo começou a me irritar, porque começou a ficar recorrente. Você não me ama, você não me ama. Eu vou no shopping, eu vou no cabeleireiro, você não vai no jogo. Falei, ah, tá bom, vai, me explica aí que esse dia aí que vai ter o jogo de São Paulo eu vou. Eu vou sentar e vou... É, eu falei, me explica como é que é o troço aí que eu... Eu vou sentar e vou assistir. E, na minha cabeça, qual foi o meu raciocínio? Eu falei, eu vou deixar ele me explicar, eu vou fingir que eu entendi, eu vou copiar tudo o que ele fizer e vai acabar. O jogo tem duas horas e vai acabar, e acaba o suplício, ele nunca mais vai me irritar, nunca mais vai, enfim. E assim foi. Ele começou a falar, olha, então é assim, quando dá o chute daquele jeito, não sei os termos técnicos, meninos, então desculpa. Mas é mais ou menos assim. E a conversa foi, foi, foi. Falei, bom, estou preparada, vou copiar mesmo. E aí veste camiseta, faz pipoca, monta a sala, aquelas coisas. E foi assistir, era uma partida do São Paulo com nem sei que time que era, que tinha um uniforme bem parecido com o do São Paulo. E aí eu falei, qual que é o São Paulo? Ele falou, o São Paulo é esse, e o outro? O outro é esse. Bem precário o negócio. E aí começou o jogo, e ele começou, e eu só percebendo. Ele, vai, isso, vai. Ele falou, vai. Acho que era Richardson. Richardson, isso, Richardson. Ataca, ataca. Só que, igual, igual. Então, eu comecei a me envolver com o negócio. E aquilo começou a me despertar um interesse. Eu comecei a ficar um pouco ansiosa. Aquele troço daquela bola indo para um lado, indo para o outro, indo isso, 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 chuta, chuta. E aquilo começou a me dar um nervoso. E, de repente, fez um gol, e eu gritei. Gol! Só que, sabe quando a gente faz até assim? E eu gritei. Só que não reverberou. Ele não tinha gritado gol. Eu que gritei. E aí, quando eu olhei assim, ele estava com uma cara muito brava, desapontada. Porque, na verdade, tinha sido um gol contra. Então, assim, essa foi uma... Óbvio que eu acho que eu fiquei mais um bom tempo escutando você não me ama e não me ama mesmo. Tudo bem, isso a gente depois resolve. Mas, para mim, foi uma grande lição. E a lição foi a seguinte. Quando a gente não conhece a regra do jogo, a gente não pode jogar. A gente joga errado. A gente joga mal. E talvez esse seja um problema nosso aqui, do nosso país. Porque nós temos uma regra do jogo que é clara, que está aqui. Que se chama Constituição da República Federativa do Brasil. E que, pasmem, não é instrumento de quem faz direito ou de quem trabalha com ele. É instrumento de cidadania. Então, se nós, enquanto cidadão, temos cidadãos, temos obrigação de saber, imagine nós, enquanto cidadãos e advogados, promotores, estudantes de direito, juízes, a obrigação é dobrada. Então, a partir daquele dia, ficou claro para mim que, enquanto a regra do jogo não estiver estabelecida e clara, a gente torce contra, que é o que a gente vem fazendo. Então, faz gol contra, o que a gente faz? Gol. E faz o quê? Beleza. A gente adora tudo, a gente comemora, tudo vira festa. E a gente tem reiterado, às vezes, tornando festa aquilo que é gol contra. Então, ponto de partida, para todo e qualquer discurso jurídico e social dentro do Estado Democrático do Brasil, a partir do dia 5 de outubro de 1988, está aqui. Preciso saber quem é que dá o cartão amarelo, quem dá o cartão vermelho, quem expulsa, quem ataca, quem chuta, quem faz gol, que time que é. E aqui está escrito tudo isso. Está dito quem faz, quem não faz, quem pode, quem não pode. E outra coisa que a gente se esquece, e que a gente teima em esquecer. Para cada direito que essa regra do jogo traz, nós temos uma série de deveres para observar. Mas uma série mesmo. Então, nós temos muito mais deveres do que direitos. E a gente se esquece. Então, a partir dessa data, deste dia 5 de outubro de 1988, quando dá a entrada em vigor dessa Carta Constitucional, criou-se aquilo que se estabeleceu como fórmula política do nosso país, o chamado Estado Democrático de Direito. E é este Estado Democrático de Direito com os seus fundamentos que vai reger e estruturar essa conversa, esse debate, qualquer tipo de fundamentação jurídica para as conversas de direito. Então, é só para o direito ambiental? Claro que não. Claro que não. Vou contar outra situação que eu acho que, para mim, a gente vai pensando e vai ver. Como é que é? Propaganda de manteiga, já começa a fazer raciocínio. Propaganda enganada, a gente fica assim. Eu sou do interior e eu tenho uma prima que tem uma fazenda. Então, eles costumam fazer doce na fazenda. Não compram doce que nem a gente compra aqui. E um dia eu fui lá para ver a mulher fazendo um tal de um doce lá, e eu percebi que tinham três tachos. Um que estava fazendo doce de leite, um que estava fazendo doce de banana, e o outro que estava fazendo doce de goiaba. E eu fiquei olhando aquela mulherada, mexendo, e pensando, qual será a diferença, ou qual será o elemento que une esses três doces? Por que está fazendo três doces? A gente começa a pensar, nível esquizofrenia. E, mais uma vez, veio a questão da Constituição Federal e a questão de como o direito é composto dentro do nosso país. Não tem problema se é banana, se é goiaba ou se é leite. Se tiver o açúcar, vai virar doce, não é isso? A mesma coisa com o nosso direito. Não tem problema se é penal, se é tributário, se é civil ou se é ambiental. Toda a fundamentação de qualquer tipo de debate jurídico está aqui. Esse é o açúcar. Então, eu preciso ir lá, dar uma olhada, ver como é que é, ver se eu ponho um pouco mais, um pouco menos, ver se não vai queimar, ver se eu adequo. Até eu atingir a consistência de açúcar. Então, este primeiro artigo, que eu acho que é o artigo que determina qual é o telos constitucional, qual é a vontade do legislador constitucional, ele determinou que essa fórmula política, que é consubstanciada em um Estado democrático de direito, para ela se manter em pé, para ela se manter enquanto espinha dorsal do debate jurídico, ela precisa de cinco fundamentos, que o próprio legislador determinou. Quais sejam? Cidadania, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, pluralismo político, que é o quinto, e valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Então, qualquer tipo de conversa jurídica tem, no mínimo, que passar por estes cinco fundamentos, para verificar se a gente tem pertinência dentro do nosso Estado democrático, para dar sequência à conversa. Tem fundamento constitucional? Eu consigo atingir esta fundamentação constitucional para dar sequência ao debate? Aí sim, num direito material? Aí sim, transformando aquilo que era só banana e só açúcar em doce de banana? E para nós aqui o doce de banana vai ser o direito ambiental? Sim. Então, como é que o legislador, e por que ele consubstanciou essa fórmula política nesses cinco fundamentos? Ora, porque ele precisa identificar um Estado democrático que seja soberano, que significa dizer, nós, nós e somente nós, temos o poder de fazer e de desfazer as leis. Que leis? Aquelas que são boas para nós. É boa para os Estados Unidos? É boa para a França? Suíça? Alemanha? Não. É boa para quem? Para nós. Então, de cara, ele já determina, olha, nós vivemos dentro de um território, e dentro deste território existe uma dinâmica sistemática que vai dizer o que é e o que não é bom. Para quem? Para os brasileiros e estrangeiros residentes no país. Então, quando nós temos aquela falsa ideia de que direito bom é o direito estrangeiro, a própria Constituição já vem e diz, olha, lembre-se que lá no artigo 1º nós temos um dos fundamentos que fala que direito bom é o direito que nós fazemos para nós. Então, como é que nós articulamos em 5.570 cidades o direito para atender quase 200 milhões de habitantes? De forma soberana. Somos nós que fazemos, adaptados à realidade do Brasil. E aí, lá para frente, a Constituição vai falar se é uma lei que vai atingir os 200 milhões, se é uma lei que vai atingir só 20 mil habitantes, se é uma lei um pouco maior que vai atingir só... Enfim, ela mesmo vai, com um mecanismo próprio, determinar que tipo de soberania, dentro da questão soberana, estrito senso, nós vamos conversar para determinar o que é bom ou não para os brasileiros e estrangeiros residentes no país. Em seguida, logo lá no inciso 2º, ela diz que é também um fundamento que rege e estrutura esse Estado Democrático de Direito, a cidadania, que talvez tenha sido a primeira vez, dentro de um histórico constitucional, que esse elemento apareceu no corpo do documento da Carta Constitucional, e logo de cara, determinando que ela é uma estrutura, uma viga-mestra que faz sustentar o Estado Democrático de Direito. Não é demais a gente lembrar que faz muito pouco tempo que nós temos, enquanto mulheres, direito ao voto. não é demais lembrar que nós acabamos de sair de um regime, não faz muito tempo que nós saímos de um regime militar, que colocava o cidadão abaixo de nada. E que hoje nós ganhamos o status da cidadania enquanto pilar que mantém a estrutura do que é o Estado Democrático, do que serve para a fundamentação jurídica constitucional desse país aqui. E que às vezes a gente se esquece. Então, veja, a gente quer ter direito, a gente quer participar do jogo, a gente quer torcer no jogo, mas a gente não sabe de nada, a gente sequer se lembra do que é ser cidadão. E aí a gente sempre questiona, pelo espírito curioso da nossa profissão, o que é ser cidadão? A gente sabe, mas será que a gente sabe no duro, no duro? Será que a gente se vale, será que a gente internaliza esta situação de cidadania? E, óbvio, isso é uma coisa de se pensar e de se passar para outras pessoas. O cidadão hoje não é mais aquele que atingiu uma certa idade, não é mais aquele que tem direito ao voto. O cidadão hoje é a pessoa humana que faz gozo, uso e gozo pleno de todos os direitos e deveres que a regra do jogo determina. Ah, então quer dizer que o mendigo é cidadão? Eu não tenho dúvida. Ele pode manejar uma ação popular? Qual o problema? Aliás, questão clássica de prova de concurso. Nós temos uma lei da ação popular que não é nova, anterior à Constituição, foi recepcionada pela Constituição, e que ainda debate a questão da prova, da tal da prova da cidadania. Quem maneja a ação popular? Quem é legitimado para propor a ação popular? Ela diz lá, o cidadão. E quem é o cidadão? Aquele que comprova que tem título de eleitor, direito ao voto. E se ele não tem? Ele pode manejar? Pode. Porque, veja, a ação popular não está destrita à comprovação da cidadania. Se eu quero manejar uma ação popular ambiental para a defesa do meio ambiente, eu tenho que comprovar que eu sou cidadão? Já que eu sou mesmo? Então, a ideia é assim, parece que o direito, às vezes, cria alguma problemática, e eu, como se fosse uma loira de verdade, mas que tem que pintar o cabelo de loiro para provar que é loiro. É uma coisa meio que ultrapassa a normalidade. Mas talvez isso seja até um reflexo da própria cultura que nós temos de negar o que é ser cidadão, de não entender o que é ser cidadão. E digo, ser cidadão não significa só votar, só ir para casa e só assistir novela e acabou por aí. Ser cidadão significa que nós estamos dentro de um processo democrático que é participativo e que nos chama a todo momento para fazer parte disso. E o que a gente faz? Rechaça, rechaça, rechaça. Não, eu participo. Não, a gente não participa. Alguém aqui gosta de ir em audiência pública? A gente não participa. Quando deveríamos estar aberto para quem? Para o cidadão. Por quê? Faz parte, veja, faz parte daquilo que o legislador quis para manter o edifício em pé. Então, se eu não sou viga-mestra, enquanto cidadão, se eu não posso contribuir, participar deste processo democrático, eu sei o jogo? Eu sei a regra do jogo? Eu sei jogar? Ah, então, efetivamente, vou tomar cartão vermelho, vou tomar expulsão, vou ficar sentada no banco. E aí eu atraso o processo do jogo. Eu acabo criando um problema para esse jogo. Coisa que nós não queremos. Coisa que a nossa sociedade, ao que tudo indica, vem combatendo ou vem querendo combater. Ainda de forma tímida, mas eu ainda tenho esperança que isso vai reverberar e vai reverberar bem dentro deste processo democrático. O terceiro inciso do artigo 1º da Constituição Federal diz que também é fundamento que rege e estrutura o Estado Democrático de Direito, a dignidade da pessoa humana. E, neste fundamento, nós temos que fazer uma pausa, uma pausa obrigatória e um pouco mais cuidadosa, porque, pela primeira vez na história do direito brasileiro, na história do direito brasileiro, a pessoa humana foi guindada à condição de destinatária da norma. Então, hoje, não é o Estado que aparece primeiro, é ela. Para quem é feito o direito? Quem são os sujeitos do direito? É a pessoa humana digna. Para que serve esse direito? Para atender a essa pessoa humana digna. Então, esse fundamento em específico, ele traz a possibilidade de a gente conversar sobre as mais variadas formas. A gente podia dar um enfoque filosófico, psicológico, ético, moral. Mas o que nos interessa hoje é saber como é que nós vamos fazer para dar um enfoque jurídico nessa situação. Como é que nós vamos bater na porta do juiz cobrando essa dignidade? E dizendo, queridão, nós viemos aqui porque nós queremos efetivar a tal da dignidade da pessoa humana. É possível? Que, aparentemente, parece um pouco poético, falar dignidade da pessoa humana, oh, que lindo. E aí? E para tirar ela dessa esfera da poesia e fazer ela entrar no mundo da concretude, no mundo como ele é, como é que eu faço? Como é que eu transformo? Como é que eu conceituo a palavra ou a expressão dignidade da pessoa humana? Então, posso chegar e dizer, seu Antônio, hoje, doutor Antônio, tenho o prazer de chamá-lo de doutor Antônio, me conceitue dignidade da pessoa humana. Ele vai falar, eu sei o que é. Eu falo, então, diga o que é. Ele fala, mas não sei falar. E qualquer coisa que se falar terá um grau de certeza e outro de incerteza, de não certeza. Para o direito, como é que nós vamos conceituar? Nós podemos conceituar filosoficamente, e aí nós gostamos, não é, Roberta? Passeia lá, Sócrates, Aristóteles, Platão, e aí vai, Foucault, manda o pau e trabalha com o conceito de dignidade da pessoa humana. Mas eu quero outro conceito, eu quero ir pedir para o juiz, eu quero falar para o juiz que eu quero dignidade da pessoa humana. Como eu falo? Como eu transformo isso em direito? E aí, um dos grandes autores do direito ambiental, sistematizando essa questão, e, olhando as respostas que a regra do jogo dá, disse assim, olha, dignidade da pessoa humana tem a sua conceituação na própria Constituição, lá no artigo 6º. É só ler o que está escrito no artigo 6º. E fez mais. Deu um nome para esse artigo 6º. Diz assim, o artigo 6º, ele é o piso vital mínimo, o que significa dizer, é o mínimo necessário que um cidadão tem que ter para atingir o status de dignidade. Então, o artigo 6º diz mais ou menos assim, são direitos sociais, direito ao trabalho, ao lazer, segurança, saúde, ao transporte, auxílio maternidade. Pergunto, nós temos dignidade? Não temos. Não temos. Um dia eu fui dar aula, numa pós-graduação, numa escola de promotores, e eu falei isso, eu pensei que o promotor fosse me prender. E ele disse, não, você está me ofendendo, eu sou uma pessoa digna. Eu falei, eu concordo, também sou. Mas o problema não é esse, o problema é que, enquanto cidadão, nós não fazemos jus à dignidade da pessoa humana. se a gente não paga plano de saúde, o que acontece? Pagando já está difícil. Se não paga, se a gente não tem carro, a gente não se locomove como deveria. Segurança. Nunca me esqueço, eu fui assaltada, uns quatro, cinco anos atrás, e eu estava lá com o meu passaporte, e eles devolveram todos os documentos, talão de cheque, cartão de crédito, mas não devolveram o meu passaporte. Meu passaporte foi embora. E eu ia viajar logo em seguida, para estudar fora, e eu precisava do passaporte, sem o qual eu não conseguia sair do país. Muito bem, cheguei na Polícia Federal, olha, eu vim aqui, que eu quero outro passaporte, que me roubaram o passaporte. Ele dizia, a senhora tem que pagar uma multa. Eu falei, o quê? Sim, a senhora tem que pagar uma multa, porque o passaporte não é teu, é do Estado. A senhora só usa o passaporte, então a responsabilidade de guarda é sua. Olha que coisa esdrúxula, se a responsabilidade de Estado é me dar segurança, se o cara entra na minha casa, me bate, leva embora o meu passaporte, e eu ainda pago multa. Veja, temos dignidade? Então, neste sentido, é óbvio que nós não atingimos o piso vital mínimo. E, estou dizendo, piso vital mínimo, de pessoas que voltam para casa, dormem na cama, com lençol lavado com confort, homo, sei lá o quê, que não é a realidade do país. Isso aqui é muito pouco, a gente aqui não vê. Um país que tem quase 200 milhões de habitantes, um quinto da população analfabeta, um terço da população que não tem acesso a saneamento básico, vale dizer, não tem acesso a água tratada, a esgoto tratado, dá para imaginar? Então, isso que nós vivemos é meio mentira. Se a gente for um pouquinho mais longe, aí sim nós vamos ver a verdade. Aí sim nós vamos ver o que a maioria da população vive. Tem acesso à dignidade da pessoa humana? Óbvio que não. Óbvio que não. Então, chega lá e fala, olha, querido, você tem saúde, viu? Você tem que ter saúde, porque está dito na Constituição, ele vai falar, olha, não... Estou muito preocupada, eu queria comer só. Então, claro que são situações que a própria questão da cidadania tem que combater. Nós também temos responsabilidade dentro desse Estado democrático. Esse discurso de passar para o Estado, total responsabilidade, também já é discursinho de almanac. No século XXI, parece que não dá mais para a gente abraçar e para a gente reverberar. O que a gente reverbera? É direito do século XXI. E o que o direito do século XXI diz? Diz que nós temos um Estado soberano que dá a guarida e a verdadeira significância ao que é o cidadão. Veja, não é qualquer cidadão, porque logo em seguida ele diz a dignidade da pessoa humana, portanto, esse cidadão é uma pessoa humana que tem que ser digno, não é qualquer pessoa humana, e se ele tem que ser digno, ele tem que ter acesso ao mínimo, ao mínimo necessário para ele poder ser digno, ele não tem. E diz mais, logo no seguinte, no inciso seguinte, ele diz, também são fundamentos que regem estrutura do Estado democrático de direito, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. O que quis dizer o legislador com isso? Ele já disse que é soberano, que o cidadão tem um lugar específico ali, que a cidadania tem que ser levada a sério, que esta cidadania diz respeito às pessoas humanas dignas, que tem que ter acesso à dignidade, e que hoje nós consubstanciamos o nosso país de forma a atender os valores sociais do trabalho e também os valores sociais da livre iniciativa. E aqui também nós temos que fazer uma parte. Por quê? Porque este legislador, ele não abraçou o capitalismo, como nós estamos acostumados a ouvir. Nós abraçamos um capitalismo que tem uma índole, nós dizemos, keynesiana, que está muito mais para o economista Keynes do que para o economista Adam Smith. Lembra quando a gente estuda no colégio, depois na faculdade a gente estuda de novo, a tal da mão invisível do Adam Smith? Ninguém controla nada, existe uma mão invisível que controla tudo, e a economia se controla de per si. É mentira. Não dá. O Estado tem que, de certa forma, intervir nesta economia, de forma a garantir o quê? O acesso, inclusive, à dignidade da pessoa humana. Ele intervém? Claro que ele intervém. Nós temos um Estado que intervém na economia? Sem dúvida. Basta ir no 170 e ler o que ele diz. O 170 diz, olha, nós temos uma ordem econômica que está fundada no quê? Na livre iniciativa, e que tem como objetivo buscar a dignidade da pessoa humana, atingindo os valores sociais, os ditames sociais da justiça, enfim. Só que, para isso, ele diz, tem que obedecer aqui, nove princípios que balizam, que colocam um termo nessa economia. Então, não é qualquer economia. Ah, mas é a economia capitalista? É. É a economia capitalista. Que horror. Eu não acho. Eu acho fantástico, porque é uma economia capitalista que tem princípio. É uma economia capitalista que se preocupa com a propriedade privada, que se preocupa com a função social da propriedade, que se preocupa com o consumidor, que se preocupa com o meio ambiente. Se assim não fosse, qualquer empreendedor poderia empreender sem se preocupar com nada. Ele tem uma baliza. A iniciativa é livre. O senhor quer abrir uma fábrica de cimento. Perfeito. Pode abrir. Nossa, mas ele vai ganhar dinheiro. Vai. Não é pecado. É possível. É acatado pela carta constitucional. Pode ganhar dinheiro. De qualquer jeito? Não. Não. Eu tenho que seguir os nove princípios. Sem os quais eu estou ferindo a regra do jogo. E aí eu tomo cartão vermelho. Então, eu posso ser um empresário que ganha rios de dinheiro? Fique à vontade. É isso que ele diz. Isso estrutura o Estado Democrático de Direito. É livre a iniciativa. Mas, veja, eu preciso obedecer algumas normas, alguns padrões, sem os quais eu não consigo. Então, essa questão maniqueísta que a gente traz, que vem até da tradição, talvez, judaico-cristã, que permeia a maior parte do fundamento ético e moral do nosso país, do que é bom, do que é mal, isso já caiu também. Esta questão do lucro foi abraçada pela Constituição. E pergunto, aqui nós estamos no meio de pessoas adultas, esclarecidas e não hipócritas. Quem não gosta de ter lucro? Eu tenho que falar, eu adoro. Aliás, a gente corre atrás do lucro, não do prejuízo. Prejuízo não interessa. Prejuízo ninguém quer. A gente quer o quê? Dinheiro no banco. De qualquer jeito? Não. A gente quer dinheiro no banco, seguindo o que determina a Constituição Federal. É possível? Ela está dizendo o que é para fazer. Dá para fazer? Sem dúvida nenhuma. Dá para fazer. De qualquer forma. Seja esse empresário, seja o advogado, seja o prestador. Dá para fazer. Então, essa questão para nós é muito importante, porque dentro da esfera ambiental, e aqui está a Roberta, que não me deixa mentir, que também trabalha com a questão ambiental, nós ainda temos uma grande parcela de pessoas que acreditam que o empreendedor é do mal. Ele não pode ganhar direito, dinheiro, usando o meio ambiente. Ora, então, eu acho que é melhor a gente parar de tomar água, porque alguém está ganhando dinheiro para a gente comprar água. Então, é melhor a gente parar de comer carne, porque alguém está ganhando dinheiro para a gente comer carne. Veja, qual é o problema dele querer empreender? Qual é o problema dele querer fazer um condomínio? Ah, mas vai acabar com o meio ambiente. Ah, vai. Vai acabar? Veja, ele tem regra para seguir. Ele tem que obedecer o que a regra determina. Não é que ele não pode. Ele pode dentro da regra. Ele pode tudo? Ele pode isso. Antes ele podia isso. Hoje ele pode isso. Mas ele pode. E se ele pode, por que não? Ele vai ganhar dinheiro. Mas é claro que ele vai ganhar dinheiro. O lucro está previsto na Constituição. Ele vai ganhar dinheiro obedecendo os fundamentos constitucionais democráticos de direito. Então, qual é o problema? Nenhum. Eu tinha um professor, que foi meu grande mestre, e ele contava sempre uma história que era assim. O empreendedor, sabe aquele filme Darth Vader, como é que é a Guerra nas Estrelas? Tem o Darth Vader, que é do mal, e o outro, que é o Jedi, que é do bem. E ele dizia, o Darth Vader, ele já tem aquela voz horrorosa, tudo ruim, tudo preto. Ele é ruim, ele é do mal. Mas ninguém lembra que ele era Jedi antes de ser Darth Vader. E que expulsaram ele da corporação. Então, será que ele é do mal mesmo? Será que ele é só do mal, ou será que ele também quer fazer história? Será que esse empreendedor é só do mal, ou ele está estruturado e está cumprindo um preceito que só é um preceito fundamental que rege a estrutura do Estado Democrático de Direito? Então, qual é o problema dele empreender? Neste inciso ainda, veja, tão sábio foi o legislador que disse, pode empreender, pode ter fábrica de calcinha, de cimento, de tingir roupa, de concreto, de tudo. Mas, para o trabalho, eu preciso de valoração. Eu preciso dar um valor social a esse trabalho. Portanto, aí nós voltamos lá na história do capital, a venda do trabalho em troca de espécie, lá da época dos burgueses. E é o que nós fazemos. Nós vendemos a nossa força em troca de dinheiro. Mas de qualquer jeito? Não. Existem regras para se vender essa força. Quem milita na área trabalhista sabe o que eu estou dizendo. Então, existe jornada, existe limite, existe questão da salubridade, insalubridade, periclosidade, periclosidade. É óbvio que tudo isso diz respeito até à socialização desse trabalhador. Não de qualquer jeito. Então, pode empreender? Pode empreender, empresário. Pode contratar força laboral? Pode. De qualquer jeito? Não. Você tem que dar valor social. Tanto para a força laboral, quanto para o seu empreendimento. Então, veja, é estruturada a questão. Não há problema algum. Vai, monte a sua empresa, respeite as normas, siga os princípios e seja feliz, ganhe dinheiro. Tudo bem que nós estamos passando em uma crise, mas a fórmula é mais ou menos essa. E logo em seguida, diz assim, o quinto e último inciso diz assim, que também é um fundamento que rege e estrutura o Estado Democrático de Direito, o pluralismo político. O que significa um Estado que é plural? O que significa um Estado que, para se consubstanciar em democrático de direito, precisa ser plural? Significa que, de quatro em quatro anos, no mínimo, nós temos a possibilidade de renovar a ideologia que vai gerenciar o país. Veja, se a gente fizer uma interpretação muito rápida do que nós conversamos, não está chamando o cidadão para se atentar a esse fato? Não está chamando o cidadão para falar, olha, é plural, mas, para você conseguir manter isso em pé, eu preciso que você tenha uma estrutura de crítica pontual, que entenda o sistema plural que nós temos e que possa se posicionar. Coisa que, aparentemente, nós perdemos, nós deixamos, nós estamos deixando passar. Então, feita essa primeira identificação, que eu acho que é uma identificação que a gente jamais pode esquecer, a Constituição é livro de cabeceira da gente, a gente tem que analisar, olhar, ler, reler, entender a dinâmica do artigo 1º, para aí sim a gente conversar o que é o doce de verdade. Então, eu cato esse açúcar aqui e vou pôr no meu doce. Onde é que está a banana desse doce aqui? Está lá no artigo 225, que é o cerne das questões, o nascedor do direito ambiental neste Estado Democrático de Direito. Mas antes tinha norma ambiental, sem dúvida, sem dúvida. Nós temos normas ambientais que datam de 1934, nós temos normas ambientais que estão válidas e vigentes, que são de 65, e nós temos normas ambientais que são posteriores à Constituição Federal. O que é que diz o artigo 225 e como nós lidamos com ele frente a esse raciocínio que nós criamos aqui desse artigo 1º? Muito bem. Lá no 225, o legislador, pela primeira vez, dentro da história constitucional do direito brasileiro, pela primeira vez ele cria um capítulo inteiro que é destinado ao meio ambiente. Roberta, você controla aí que italiana e professora falando é um problema com o microfone na mão. Já estou percebendo que eles estão me olhando estranho aí. Você já vai controlando. Então, vamos lá. O que diz o 225? O 225 diz o seguinte. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Esse é o caput do artigo 225. Mas, afinal de contas, o que é que diz? Porque a gente escuta e fala, ah, legal, escutou, escutou, entendeu, ah, entendi, mas é mentira, que nem eu no jogo, não entendeu nada. Para a gente entender, a gente tem que fazer um trabalho que a ciência chama de epistemologia. A gente tem que fazer um corte epistemológico, identificar as partes deste artigo e saber qual é o sentido dele. O que ele quer de nós. É uma coisa meio estranha, mas a gente tem que olhar e falar, 225, o que você quer de mim? E só sair dele quando ele der a resposta. E qual é a resposta? O que o legislador quis quando ele determinou essa inteligência contida no caput do 225? Vamos separar ele em quatro partes para a gente tentar observar qual foi o raciocínio desse legislador, para a gente juntar com o raciocínio do primeiro e efetivamente criar um fundamento concreto e constitucional para o direito ambiental. Muito bem. A primeira situação que nós temos que transpor é definir e conceituar quem são todos que o legislador diz. Porque ele começa o artigo dizendo todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Quem é o destinatário da norma? quem são todos? Oi, doutor Sidney. O povo. Mas como eu respondo isso usando a Constituição? Tem um artigo que pode me dar esta resposta? Porque realmente é o povo. Mas quem é o povo? Artigo 5º caput da Constituição. Todos são todos os brasileiros e estrangeiros residentes no país. Este é o destinatário da norma ambiental. É para essas pessoas humanas e dignas que o legislador tem que trabalhar. é em prol da sadia qualidade de vida dessas pessoas. Mas todos também não significam as árvores, os animais, a formiga, o caramujo, o macaco, o mico-leão. Significa? Pergunto. São sujeitos de direito? Podem contratar um escritório de advocacia? Militam? Imagina, eu, tatu-bola, residente, domiciliado. Bom, esse é ótimo. Isso é o que querem transformar o direito ambiental. Mas não é isso o direito ambiental. Nós temos hoje um direito ambiental de caráter antropocêntrico, que significa dizer o homem primeiro é em prol do homem que se cuida da natureza. Que horror que essa mulher está dizendo. Não estou dizendo nenhum horror. Eu estou dizendo o que nós vivemos. Nós comemos carne de animais. Por que ninguém vai lá, então, protestar? Ah, tem os vegetarianos. Ótimo, mas eles também comem vida. Não é humana, mas é vida. Ou alface não tem vida. Não é ser vivo? Além dos animais e do homem, vai que a gente faz um puxadinho ali. Quem mais é ser vivo? Vegetais, fungos, micróbios. Não é ser vivo? Ah, sou vegetariano. Ah, jura? Você come cenoura, come DNA alheio. Ah, não como carne. Olha, eu como. Como porque faz parte da cadeia alimentar que não fui eu que inventei. E o direito não proíbe. Como peixe, como carne, como franguinho. A gente come. Imagina se a gente não tivesse um direito de índole antropocêntrica. O que aconteceria? Eu ia estar feliz, viu, Rogério? Porque no meu escritório ia lá. Associação das Granjas Galináceas do país. Galinicídio. Boicídio. Sei lá se existe esse nome. Imagina? Não. Menos paixão e mais razão. Nós precisamos de um direito que seja feito de razão. Menos emoção. Quer abraçar a árvore, beijar a baleia. Sei lá. A vontade. O processo é democrático. Não tem problema. Mas dentro do direito, nós trabalhamos com o direito. E vou dizer. Nós trabalhamos com o direito. Somos preservacionistas. Não poderia deixar de ser. Eu tenho adoração por animal. Mas entre uma vida humana e um animal, me parece que é mais importante a vida humana. Me parece que é mais significativo atender a satisfação desta vida que é digna. Esta em função dessa. É um absurdo. Não é nada absurdo. É assim que nós temos vivido ao longo da história da humanidade. Não é uma invenção de agora, contemporânea. É assim que nós vivemos. Os mais fortes, infelizmente, comem os mais fracos. Então, existe uma cadeia que determina isso. E o direito organizou. Significa dizer que eu posso rebentar com tudo? Já que é antropocêntrico, eu vou rebentar com os animais, vou pisar em cima do cachorro, tacar ele na privada, rodar o gato. Posso fazer isso? Óbvio que não. É o próprio 225 que diz. Crueldade contra animal? Não. Isto é crime. Crime ambiental. Lá da 9.605. Responde como criminoso. Ah, mas você disse que é antropocêntrico. Eu disse que é antropocêntrico para satisfazer a dignidade humana, não para estrupiar a dignidade humana. Quem lembra de um caso que foi bem significativo de uma chimpanzé chamada chimpanzé suíça? Os meninos lembram que eu já contei em sala. Esse caso foi um caso muito pontual dentro do direito, foi paradigmático. Não sei se o doutor Sidney lembra desse caso, doutor. E aconteceu na Bahia. E era um casal de chimpanzés que moravam em um zoológico, felizes da vida, casamento super bom, davam-se bem, casamento sustentável, para combinar com o direito ambiental, que era bem sustentável. E um dia, o chimpanzé, marido da Suíça, faleceu. Veio a óbito. E ela ficou viúva. E o zoológico achou por bem que, já que ela estava viúva, ela tinha que morar em uma casa menor, era sozinha, não precisava mais usar tanto espaço, e pegou e mudou ela de lugar. E essa chimpanzé começou a entrar em um estado depressivo, não se alimentava, não conseguia mais manter contato com os visitantes que iam no zoológico. E começou a ficar triste, perdeu o brilho no olho, batida, enfim. E, um belo dia, um promotor, que é bem famoso na área do direito ambiental, que chama Heron Santana, foi passear lá com os filhos no zoológico e deu de cara com a chimpanzé Suíça. E aquilo tocou o Heron. Aquilo atingiu a dignidade da pessoa humana do Heron. Ele não ficou triste de ver a chimpanzé, porque a chimpanzé estava falando que ia processar os... Ele ficou triste de ver. Aquilo atentava contra ele, a emoção dele. Ele, mais do que depressa, falou que ia tirar essa chimpanzé daqui. Contratou lá um rol de estagiários, de estudantes de direito, ele também é professor de universidade, pegou os assistentes da promotoria e falou, como é que nós podemos fazer para tirar essa chimpanzé daqui? Bom, primeiro passo, vamos ligar no zoológico e pedir a transferência informalmente. Ligaram e negaram. Olha, não dá, é uma atração. Ah, não dá? Não, não dá. Então, eu vou fazer dar. Ele não teve dúvida. Ele estudou o direito. E, dentro do direito, ele entendeu, por conta de um estudo antropológico, ele contratou um antropólogo, contratou um geneticista. Esses dois estudos disseram o seguinte, o antropológico, o chimpanzé vive em sociedade, e a sociedade do chimpanzé é muito parecida com a sociedade humana. Ele se compõe socialmente como nós nos compomos. Ponto. Guarda. Pessoal da geneticia. Um chimpanzé e um ser humano têm uma carga genética de diferença, uma diferença na carga genética de 0,09%. A gente é praticamente um chimpanzé. Muito bem. Com essas duas informações concretas, o que fez o Heron? Estruturou, fundamentou, pegou um dos fundamentos, que é a dignidade humana, e disse, olha, eu quero, mediante a impetração de um habeas corpus, tirar essa chimpanzé de onde ela está. Ora, como é que eu impetro um habeas corpus em favor de um bicho? Isso é elementar. A gente aprende na introdução do estudo do direito do primeiro ano. Quais são os sujeitos do direito? Pessoa física, vamos lembrar, pessoa jurídica e entes despersonalizados. Chimpanzé suíça está em algum dessas categorias? Animal faz parte? Animal é sujeito de direito? Pode ser legitimado para... Não. Então, veja, nós criamos uma celeuma. Se, por um lado, o professor Heron tinha fundamento, embasado, de que ele poderia manejar um instrumento constitucional para libertar uma vida que não era humana, mas era uma vida quase que humana, por outro lado, o judiciário teria um problema em decidir. Porque se ele dá e diz, olha, realmente, eu vou catar aqui o seu habeas corpus, ele vai criar um problema seríssimo, porque animal vai começar a ser sujeito de direito. E aí nós vamos ter mesmo galinicídio, e aí vai por fora. Se ele negasse, ele estaria rasgando o fundamento constitucional do direito ambiental, que é a dignidade da pessoa humana. O direito ambiental tem uma única preocupação. Não é cuidar de planta, eu lhes garanto. É preservar a planta em função da sadia qualidade de vida da pessoa humana. Então, veja, que situação que esse juiz, era uma juíza, se encontrava. O que fez a juíza? Disse, olha, vou dar lá 72 horas, vou para o Ibama se manifestar, por que está assim, o zoológico, não sei o quê, enfim. Só que, nessas 72 horas, a chimpanzé veio a óbito. Então, nós não tivemos um desfecho do caso. Mas o caso serve para a gente entender que óbvio que nós podemos ter a tutela dos animais, dos vegetais, dos fungos e dos micróbios dentro de uma ordem racional, não irracional. Então, às vezes, a gente faz reunião da Comissão do Meio Ambiente e a gente, às vezes, discute. Vai ter uma palestra sobre a proteção dos animais, do cachorro-bigo. Ninguém faz a proteção da barata, que não deixa de ser um animal. Mas ela é feia, a gente mata. Mas mata a barata e não pode matar a bigo? Não, mas barata é barata, é feio. Rato é rato, é feio. E bigo é bigo. Mas é animal. Então, se existe um sistema isonômico, a gente tem que entender também a isonomia. Por que eu mato a barata e não mato o bigo? Porque a barata cria um problema para quem? Para o homem. Ele traz um problema para a pessoa humana. Ele vai contra a dignidade da pessoa humana. Ele traz um problema de saúde pública. Quer dizer, se não é dignidade da pessoa humana, não sei o que significa. Idem o rato, idem, enfim. Só por esse motivo. Então, vejam. Menos paixão no direito ambiental, um pouco mais de razão. Um pouco mais de direito. Nós fazemos direito. Não desejo. E vou voltar a dizer, isso não significa que a gente possa sair abraçando árvore, fazendo parte do Greenpeace. Mas, quando operadores do direito, vamos agir enquanto operadores do direito. Nós temos um raciocínio, nós temos um fundamento que a Constituição nos dá. E, a partir deste fundamento, nós vamos articulando o direito. Muito bem. Identificado quem são os todos, quem são os destinatários da norma de direito ambiental, cumpre-nos passar para a fase 2. Então, vamos lembrar. O que é que diz o artigo? Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, desculpe, bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida. Grifamos. O que é ser bem de uso comum? Nós que estamos acostumados com o direito tradicional civil. Ou é posse ou propriedade. O que é ser de uso comum? Ah, uso comum é minha casa. Menos o meu quarto. Não. Mais uma vez, o artigo 225 traz uma novidade para o debate jurídico, que é a possibilidade de um bem que não é nem público e não é privado também. É um bem que transcende esta dicotomia que nós trazemos desde o direito romano. e que diz, é um direito que pertence a todos, mas não pertence a ninguém. Ah, então, quer dizer que eu posso usar o meio ambiente? Sim, inclusive para ganhar dinheiro. Não falamos que a gente vende? Aqui, olha. Alguém fez lá um processo, empreendeu e vende água. Que é minha, é de vocês, é dele também. E nós compramos. Ah, mas não é de graça? O bem é de uso comum. É para usar. A Constituição nunca disse assim, o meio ambiente é intocável. Ela diz, o bem é de uso comum. Se quiser empreender, artigo 1º, inciso 4º, fique à vontade, livre empreendimento. Só que fique à vontade obedecendo 170, que tem limite. São nove. E lá no inciso 6º diz, olha, defesa do meio ambiente. Então, veja como o raciocínio é bom. Veja como o nosso direito é importante. Veja como ele é bacana. E vou dizer, tive a oportunidade de sair algumas vezes do Brasil, quando nós falamos como é que funciona, como é o mecanismo de controle ambiental, quais são os fundamentos, as pessoas ficam maravilhadas. Falaram, e aí, dá certo? Aí já é uma outra conversa. Mas o mecanismo é esse. Olha que bacana. E por que não dá certo? Porque a gente não sabe jogar. A gente está aprendendo, nós vamos chegar lá. Mas veja que importante que é esse raciocínio. Então, ele não pode nunca? O empreendedor? Pode sim. Ele deve. Por que faz parte daquilo que estrutura o Estado Democrático de Direito? Por que dignifica e atinge a justiça social? É o que diz o 170. E, principalmente, por que faz parte do que diz o 225? O bem é de uso comum. Ah, fechou a praia? Não pode. Ah, fechou. O mato é dele. Não é. A ideia de propriedade que nós trazemos, aquela ideia que vem do direito romano, de usar, gozar, fruir e até destruir a coisa, não tem mais morada dentro dessa carta constitucional. Ah, você está desmistificando a propriedade. Não. Eu estou dizendo que hoje a propriedade deve ser interpretada à luz desta Constituição. À luz de um direito que é do século XXI, não mais do século XIX. Vamos lembrar. Como é que a propriedade entra no nosso país? Lá em 1919, com o Código Civil, que é uma cópia fiel do que dizia o Código de Napoleão, que é de 1804. Veja, um século depois, nós copiamos, colamos, Ctrl-C, Ctrl-V e fez lá. Posse e propriedade. E hoje? E era sagrado. Se eu quiser arregaçar com tudo, toca o pau. Passar trator. Hoje eu posso? Lógico que não. Hoje tem limite. Eu tenho uma mata lá, a propriedade é minha, por que eu não posso passar o trator? Não pode, porque não é tua. Não, está na minha propriedade. Tem restrição. É tua, mas é minha também, é dele também, é dela também. Não pode. Não dá. Aí, se eu fizer 225, o que ele vai dizer? Vai, os danos ambientais, eles podem ser punidos com? A responsabilidade pode ser? Penal, o que mais? Civil, o que mais? E administrativo, ele responde nas três esferas. Não é raro. O cliente bater na porta da gente e diz, olha, eu tenho um problema lá no órgão ambiental, esfera administrativa. Às vezes tem também no Ministério Público, esfera administrativa. Também tem uma ação civil pública de outro, que o cara entrou. e também tem um processo penal que responde nas três esferas. Então, se não for significativo a reanálise deste instituto que se chama propriedade dentro deste direito, nós estamos no século XXI, esse é o direito da gente. Essa é a análise que a gente tem que fazer. É focar essa luz e falar, propriedade, você não é mais tudo isso. Você é um pouco só disso. Você é só até onde não atrapalha. até onde não atenta contra a dignidade da pessoa humana. Aí você é propriedade. Sem isso, 21 vezes a Constituição Federal usa a palavra propriedade. Eu contei. 21 vezes. Mas ela não define. Ela não define. Quem vai definir é lá o Código Civil, que traz uma definição que tem que ser analisada sob a luz destes fundamentos que nós estamos conversando. Aí vira doce. Senão não passa de banana, não passa de goiaba, não passa de uma fruta. Quero fazer doce de goiaba com propriedade. Perfeito. Pega lá o açúcar, vamos pôr o açúcar e ver o que dá. Aí dá para fazer. Dá para falar em propriedade sem função social? Hoje? Claro que não. Dá para falar em propriedade sobre qualquer perspectiva? Não. Hoje é outro tema. Hoje é outra forma. e ela acaba impactando e reverberando dentro desta sociedade até sob a luz dos fundamentos de direito ambiental. Esses que nós estamos conversando. Muito bem. Então, criada essa nova espécie de bem, que nós chamamos de bem ambiental, que não é nem público, tampouco é privado, nós passamos para uma outra, um outro enfrentamento. e esse talvez seja um enfrentamento que a gente tenha que reverberar dentro da sociedade da gente. Vamos lembrar. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade, grifa-se. Veja, eu não estou falando poderá, se quiser, é uma imposição constitucional. Impondo-se ao Estado só? O que diz? Ao poder público e à? Quem é essa coletividade? Nós. Todos. Todos nós. Então, ela está obrigando, sim, ela impõe. Ela impõe a participação desse cidadão no processo democrático. Para esse cidadão participar desse processo democrático, no mínimo, ele tem que ser informado. No mínimo, ele tem que ser esclarecido. Então, veja que celeuma que nós nos encontramos. Nós vemos um país em que um quinto é ignorante, que não sabe ler e escrever, infelizmente, mas que tem, por obrigação legal, por imposição constitucional, o dever de preservar e defender o meio ambiente. Ah, mas como é que eu defendo e preservo o meio ambiente? Poxa, gente, nós estamos num processo democrático. Se a gente não puder participar de convenções regionais de onde nós moramos, de audiências públicas, se a gente não puder contaminar as pessoas com essa estrutura e falar, olha, está com problema, vamos denunciar, vamos no Ministério Público, vamos na OAB, vamos criar, vamos defender. É obrigação da gente. Ah, por quê? Porque eu abraço a árvore? Não sei, pode ser esse fundamento, mas o fundamento constitucional é porque eu preciso atingir a dignidade da pessoa humana. Eu preciso criar um ambiente sadio e equilibrado. Para quem? Para essa pessoa humana. Qualquer uma não é digna. É isso que a Constituição diz. Para esta pessoa humana digna, o meio ambiente tem que ser sadio e equilibrado. Tem que ser o quê? Um meio ambiente apto a desenvolver o quê? Artigo 6º, piso vital mínimo. É o mínimo. Mínimo. Veja que raciocínio bacana. Dá para fazer? Sem dúvida. Pergunto, a gente gosta de fazer? A gente gosta de tirar o bumbum da novela e falar, olha, eu não concordo com isso, isso aqui é ruim, esse aqui não vai dar. A gente não gosta. A gente prefere assistir a televisão e replicar tudo o que a gente escuta na televisão. E que nem sempre é verdadeiro. Então, a gente acaba vomitando a informação e a informação... Quando eu saí do Brasil para estudar, eu acabei focando o meu estudo numa convenção que o Brasil não é signatário porque ele não precisa, ele tem uma lei própria para isso e a Constituição Federal dá um norte específico para isso, mas fora daqui, alguns países precisaram se entender e criar uma conversa apta para determinar a possibilidade daquilo que se chama de informação ambiental. Acesso à informação ambiental. Acesso à justiça. São dois pilares que a Convenção de Aarus traz para possibilitar a preservação e a precaução ambiental. Então, é para destruir tudo? Não. Vamos reiterar. É antropocêntrico? É antropocêntrico. É para destruir tudo? Não. Está lá como princípio, o princípio da prevenção e da precaução. Nós adotamos? Sem dúvida. Nós precisamos assinar esse tratado? Não. Nós temos uma lei própria da informação ambiental. Uma federal e uma estadual. Nós temos. Então, o Estado tem o dever de informar. Mas o que ele tem que informar mesmo? Porque ele tem que informar o quê? Ele tem que informar sobre criações de parques, sobre criações de áreas especialmente protegidas. Ele tem que informar sobre a existência de áreas contaminadas. Ele tem que informar. É dever. Ele tem que informar sobre as audiências públicas, sobre as manifestações populares. É obrigação dele informar. É obrigação. E é dever o quê? Da coletividade participar. Esse é o nosso dever. Então, hoje eu estou no Cades, que é o Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente. Estou no Concema, que é o Conselho Estadual. O que a gente faz lá? A gente participa. A gente cria o quê? Mecanismos de prevenção. Para quê? Porque a gente gosta de árvore? Eu particularmente gosto. Mas mais que isso, porque a gente quer atingir a dignidade da pessoa humana. Nós queremos chegar em um status em que a pessoa humana possa falar, eu respiro, eu tomo água potável, eu tenho esgoto tratado, minha roupa eu lavo e a água vai embora canalizada. Esta é uma mentira nossa, de uma classe pequena que está aqui mais para o centro da cidade. isso não existe. Saiam e verifiquem o que é a verdade verdadeira, como é a vida, como ela é. E não é essa beleza toda que nós temos. A gente passando fome, a gente convivendo com o esgoto, a céu aberto, a gente tomando água que está contaminada com coliforme fecal, isso é o mínimo, sem falar o resto. Então, feita essa terceira identificação, vamos fazer o quarto, o quarto grifo que nós temos que fazer no 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Grifamos. Veja, cria-se uma outra dinâmica dentro do direito que nós nunca tínhamos experimentado. Nunca tínhamos experimentado. Isso chama direito intergeracional. É assim que a doutrina chama essa questão das futuras gerações. Pergunto, quem são as futuras gerações? Que vejam, não é nem para a gente que a gente está tutelando. Quem é a futura geração? é uma potência, talvez. A gente nem sabe. Eu nem sei se vai ter futura geração. São pessoas que não existem. Que poderão vir a existir, mas que hoje não existem. Mas como é que nós temos um direito que garante direito para quem não existe? Por que nós temos que ter um direito para uma pessoa que não existe? Quer dizer, é um direito quase que sucessório sem ser sucessão. desvinculado àquela ideia de direito e sucessão que a gente tem do tradicional direito civil e ortodoxo direito civil. Veja que bacana. Então, nós tutelamos o meio ambiente, não é nem só para a gente. Não é para a gente sobreviver. É para outras pessoas que virão a existir, eventualmente virão a existir, para que elas também se valham deste meio ambiente sadio e equilibrado. que elas também bebam água, descarga, comam alimento saudável e assim vai. Essa é a estrutura do direito ambiental. Qualquer outra não é posta, válida e vigente. Qualquer diferente dessa significância, eu desconheço aqui no nosso território brasileiro. Mas o que significa isso? E como que a gente compõe isso? E já caminhando para o fim, que eu já estou vendo que vocês estão nervosos aí. Significa que nós temos a possibilidade de classificar, fazer uma classificação deste meio ambiente e trabalhar com o meio ambiente de cinco maneiras. Nós trabalhamos o meio ambiente artificial, e esse para mim, eu gosto bastante, e o meio ambiente artificial diz respeito às cidades, diz respeito às favelas, que eu adoro, diz respeito à mobilidade, diz respeito à saúde, à segurança. De quem? É da cidade? Quem que faz a cidade? Pessoa humana. Então, veja, é um conjunto normativo que tem a sua identificação lá no 182 e no 183 da Constituição Federal, que vai conversar meio ambiente artificial, em prol da pessoa humana, aquela digna que nós vimos lá no artigo 1º, inciso 3º, que tem direito ao piso vital mínimo. Então, falar em cidade sustentável sem fazer esse raciocínio, sem passar pelo 1º, inciso 3º, inciso 170, 225, é vazio. É muito vazio. Nós não conseguimos criar fundamento para conversar. Mobilidade urbana. Se a gente não fizer, esse é o raciocínio. Segundo ponto. Também podemos trabalhar o meio ambiente sob a perspectiva do meio ambiente natural. aí o povo deita e rola. O que é o meio ambiente natural? Fauna, flora, ar. O que mais? Solo, subsolo. Esse tem muita gente que ama de paixão, que abraça a árvore, beija a baleia, etc. E que também é muito importante. Por quê? Porque se a gente não mantiver, não preservar, não criar uma condição de manter apto o processo de fotossíntese, de troca... O que acontece? A gente morre. Ah, então quer dizer que não é capricho do legislador? Não, não é capricho. É necessidade científica. É científico. Então, a primeira vez, Roberta, que eu advoguei no meio ambiente, quando chegou a ação, era uma ação civil pública e o Ministério Público falava assim, o pessoal, o réu, cortou a árvore, XPTO, não sei quantos indivíduos que estavam em estágio sucessional, avançado, a hora que eu li aquilo, eu falei, Deus do céu, o que é isso? Como é que eu vou saber o que é uma árvore XPTO, da espécie, não sei o que. Eu sou do direito, não sou da biologia. Veja, aí a gente tem que falar com o biólogo, com o engenheiro agrônomo, para entender qual é a dinâmica e pedir para o juiz. E pedir mais o quê? Pedir o fundamento que a Constituição dá. Eu vim aqui, não é só porque ele pode fazer, porque ele pode fazer desde que ele garanta que não haverá nenhum afronta à dignidade da pessoa humana. Ele tem 100, ele pode cortar 20 e deixar 80. Ele tem 100, ele pode cortar 80 e deixar 20, mas estes 20 ele tem que deixar. E se ele cortar? Responsabilidade civil, administrativa e penal. Então, sabemos bem como é isso. Outra, a gente trata, trabalha com o meio ambiente também, classifica, no meio ambiente do trabalho. Nossa, mas meio ambiente do trabalho, sim, importante debate para o Estado Democrático de Direito, o ambiente laboral da pessoa. Se a gente não tem saúde dentro deste ambiente laboral, a gente tem ambiente equilibrado? Meio ambiente, é só árvorezinha e macaco e mico-leão? Óbvio que não. Nós acabamos de falar que meio ambiente pode ser artificial, pode ser natural, pode ser do trabalho também. O que mais? Meio ambiente cultural, esse também sou apaixonada. Ah, mas por que cultural? Porque faz parte e nos identifica enquanto brasileiros, faz parte do processo de formação do nosso país. Se eu jogo isso fora, o que acontece? Eu viro o quê? Qualquer coisa, menos brasileiro. Então, para eu ter uma identidade, eu preciso ter uma cultura, e se eu não cuidar dessa cultura, se eu não tiver um ambiente apto, eu não tenho, eu não atinjo o sadia qualidade de vida. Por que a gente tem a restrição administrativa que é o tombamento em bens culturais? Não põe ali uma estaca na propriedade? Não é para atingir e preservar e salvaguardar o meio ambiente cultural? Claro que é. Então, veja. O que mais? Também temos o patrimônio genético. E, nesse aspecto, volto a falar, nós falamos um pouquinho, talvez seja o aspecto que diga respeito à vida mesmo, e não só à vida humana. Nós temos uma, uma legislação que atinge a vida humana, e outra que, além da vida humana, trabalha com vida animal, vegetal, fúngica e microbiana, que também é vida, não deixa de ser vida. vamos lembrar, fundamento lá da biologia que a gente estuda no colegial. Como é composto o DNA? Qual é a composição do DNA? Primeiro que é universal. Qual é a composição? Não tem uma sigla? A, D, C, T? Como que era? Lembra? Adenina, guanina, citosina e tinina. A mesma adenina, guanina, citosina e tinina que eu tenho, a cenoura tem. Eu e o milho, 3% de diferença genética. Eu e a chimpanzé suíça, 0,09% de diferença genética. Eu e uma pessoa de pele escura, 0,00% de diferença genética. Não, mas veja, é a forma pela qual os quatro elementos se compuseram, o resto é igual. É igualzinho. É igualzinho. Então, veja, o que vai determinar se é um milho ou se é uma pessoa que peticiona, embarga e apela, é a forma pela qual esses quatro elementos vão se organizar. Então, ou vira advogado, ou vira milho. Ou vira advogado, ou vira alface. Ou vira advogado, ou vira chimpanzé. É universal. Vou dizer, nós comemos DNA alheio, acho que na média, de 3, 4 gramas por dia. porque a gente come alface, a gente come milho também, a Roberta come chimpanzé, não. A gente come boi, peixe. A gente se alimenta de DNA alheio. Então, existe uma lei para proteger, existe uma norma que organiza. Mas veja, não é crime. Ah, e mexer com o patrimônio genético? Também não é crime. Desde que se sigam os padrões estabelecidos pela norma. Mas o 225 diz, pode, engenharia genética pode, para quê? Para garantir a dignidade da pessoa humana. Qual aquela digna que se valha dos preceitos do piso vital mínimo? Ah, é por isso? Mas esse aí não quer ganhar dinheiro? A indústria farmacêutica quer, mas ele pode, não pode? Pode por quê? Porque tem o 170 que diz que ele pode. Artigo 1º, inciso 4º, artigo 170. Desde que ele respeite, desde que ele se oriente pelos princípios, norteadores, balizadores, de todo o ordenamento jurídico. Então, veja, pessoal, acho que, mais do que criar esse raciocínio, mais do que a gente entender como é que funciona, quais são esses fundamentos constitucionais do direito ambiental, é bater na tecla que a gente vem batendo há quase 20 anos, de dizer que nós, quando nós trabalhamos com direito, nós trabalhamos com um sistema que é posto, válido e vigente. O que é desejo? Nós trabalhamos na terapia. O que é direito? Nós entendemos, interpretamos, nós temos regras de interpretação e nós conversamos com quem? Com o judiciário, com o ministério público, procurador, entre colegas. Esse é, talvez, o norte do que nós queremos para o direito ambiental e do que o direito ambiental significa hoje dentro dessa estrutura democrática de direito. Eu vou, só para terminar, a gente vem já há 15 anos na OAB, trabalhando com o adagio que é o seguinte, é assim, Deus perdoa sempre. Você sabe dessa. O homem, às vezes, e o meio ambiente, nunca. Vamos, então, trabalhar em prol da sua preservação. E aí,